Mais um boletim informativo sobre a operação Eleições 2022 foi divulgado neste domingo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com os dados, até o momento a operação registrou em todo o país 115 casos de compras de votos barra corrupção eleitoral, 76 ocorrências de boca de urna, 9 violações de sigilo do voto e 16 ocorrências de transporte ilegal de eleitores. As informações estão acessíveis no site gov.br barra mj e nas redes sociais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. 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 Obrigado.